Nossa, esse vídeo aqui eu tô animado Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave, galera? É o seguinte, o vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente aqui no canal Mas só que, mano, vai ser um vídeo muito especial Porque eu acho, se eu não me engano, acho que é o primeiro vídeo Desse formato que eu tô fazendo aqui no canal E, mano, é um bagulho que... Já era pra mim ter feito, ó Faz muito tempo, mas eu tô fazendo somente hoje Galera, é o seguinte, ó, deixa eu explicar pra vocês Todo o procedimento do rolê, pra vocês entenderem tudo que vai acontecer Galera, é o seguinte, ó, deixa eu voltar pra outra câmera que vocês vão ver Bom, galera, é o seguinte, como vocês sabem, aqui no canal eu tenho uma caixa postal Uma caixa postal E essa caixa postal já tá há muito tempo ativa Só que há mais de um ano Mais de um ano chegou muita coisa E por alguns motivos pessoais eu não consegui abrir essas caixas E hoje eu tô abrindo essa caixa em especial porque chegou uma caixa gigante aqui Eu aproveitei e falei, mano, vou abrir todas juntas Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui da caixa postal, mano Olha isso aqui, ó Tem tudo isso aqui, ó Isso que o Logan já abriu aqui porque ele roeu, né O Logan parece um rato Tem esse bagulho aqui que eu não sei, parece um caderno, um livro Tem isso aqui que parece uma carta Tem essa caixona grandona Tem essa outra caixona grandona Tem essa outra caixona grandinha Essa grandinha Tem um envelope Tem essa outra caixa aqui E tem aquela caixa gigantesca ali, ó E essa caixa gigantesca foi a mais recente que chegou Eu sei mais ou menos o que tem ali Eu sei mais ou menos o conteúdo que tem Mas o que tem dentro em si eu não sei ainda Se for que eu tô pensando, realmente Vai sair um vídeo muito, muito especial Então, galera Sem delongas Vamos lá ver essas caixas aqui Porque eu tô muito... Mano Eu tô muito... Nossa Eu acho que eu já vou Aquela que tá meio que aberta Porque foi o Logan Que abriu, né Porque ele queria comer, né Eu acho que deve ter algum alimento ali Porque... Eu não sei com o tempo, pessoal Eu peço até desculpas Eu já vou deixar claro aqui Eu peço mil desculpas Pra todo mundo que mandou essas coisas aqui Essas coisas estão há mais de um ano Paradas Por alguns motivos pessoais Eu não abri elas É... Não tô a entrar em detalhes nem nada Mas hoje eu vou estar abrindo Então... Peço desculpas de verdade Caso eu não tenha respondido quem mandou E tal Não foi por maldade nem nada Foi por causa de alguns problemas pessoais mesmo Mas enfim Vamos lá Olha lá Luan, Lobolado Não tem como... Eu não sei, pessoal Eu nunca fiz esse bagulho aqui Então... Eu não sei como que funciona Como que vê Hum... É... Eu acho que é isso Tá escrito PET aqui, ó Vamos abrir Talvez tenha alguma coisinha inscrita Vamos ver Mas que tá feio Que o bagulho abriu fácil Nossa, mano Olha aqui, pessoal É um bagulho pra rato É um bagulho pra rato Pro meus ratinhos, mano Nossa, que da hora Mas não tem nenhuma cartinha Tem nada Tem nada escrito aqui, pessoal Tem nada A única coisa que acho que foi Pelo que eu tô vendo aqui Pelo nome aqui É Luiz Fernando Eu acho que o pet shop dele Chama... É... Na... Na... Kandakare Luiz Fernando Beijão pra você Muito obrigado, mano Pô, velho Eu não sei se tá vencido, né, mano Mas dependente Quem acompanha nos stories Tá acompanhando aí nos vídeos Sabe que eu peguei outros ratinhos Eu acho E eu tenho total certeza Que ele tinha mandado isso aqui Quando eu tinha os outros ratinhos Vamos ver a validade Ih, venceu Pra vocês verem, pessoal Que eu não tô achando Vai com muito tempo que tá parado Olha aqui, ó Não sei se nem se tá focando Eu nem sei se tá focando eu, né Eu acho que tá focando eu, sim Vamos lá A próxima caixa Ou envelope Tem um aqui que tá meio que aberto também Que é isso aqui, ó É um envelope isso aqui Tipo, parece um envelope Não sei o que é Eu preciso de uma faquinha Peraí, peraí Tá difícil Nossa, a lambida não tá cortando nada Abri aqui Quem que mandou? Ó, descruda aqui, ó Cuidado Para não amassar Ou cortar Eu usei a faca Ou cortar quando abrir Adesivos do mosquitinho Nossa Eu uso adesivo do mosquitinho Nossa Eu tinha pedido isso Faz uma cota, velho Nossa E tinham enviado E eu, mano Eu uso adesivo do mosquitinho, velho Vamos ver Vamos ver isso aqui Nossa É os adesivos mesmo, ó Do seu seguidor Olha aqui, ó Do seu seguidores Rafael Desculpa se eu te falo Desculpa pronunciando errado Não sei Rafael Bessa Roberta Bessa E Miguel Bessa Youtube Instagram Drone Bessa Olha aqui, ó Esse aqui Não sei se tá focando aí, ó Eles mandaram vários Vários Eu acho, né? São vários Nossa Os adesivos Os adesivos mesmo Pro drone Nossa Olha que louco Sou eu Esse aqui Sou eu Esse, ó Esse aqui, ó Tá vendo isso aqui? Sou eu Sou eu Nossa Eles mandaram mais, ó Tem vários, ó Rafael, Roberto e Miguel Um beijão pra vocês, meu Muito obrigado De verdade, velho Muito obrigado Ó, esse aqui Mosquitinho vai ficar no style, meu parceiro Vai ficar no style Eu acho agora Que eu vou abrir esses dois envelopes aqui de uma vez, ó Eu não sei quem que mandou, ó É É de Guaratinguitá 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 Nossa Nossa É adesivo também Olha aqui, ó Mosquitinho Mosquitinho Nossa São vários, fi São vários Vários adesivos Vários, vários Nossa Olha aqui Ele mandou uma coisa Eu mandou uma carta, ó Eles mandaram uma Uma cartinha aqui Eu Não sei se é Coisa pessoal, tal Né Não sei Qual que é a coisa pessoal dele Se eles querem que somente eu leia, tal E depois eu vou ler Mas, ó Só pra falar, ó É Diogo Augusto Diogo Augusto Beijão Tamo juntão, mano Muito obrigado, velho Os adesivos aqui eu vou colar com certeza No No carro dos moleques No Mosquitinho também E tudo quanto é canto que eu puder Eu vou estar colando esse bagulhinho, mano Achei muito da hora O estilo da letra Muito obrigado mesmo, mano Agora Tem isso aqui, ó Ó Pra vocês verem, ó Que eu não tava achapando, mano Anotando o tempo, ó Esse aqui eu acho Se eu não me engano Foi quando ele foi enviado, ó 22 Oxe, hoje é dia 22? Hoje não é dia 22 Hoje é dia 24 Aqui, ó 22 de março de 2011 Foi postados daqui, ó Enfim, vamos lá Pegue um envelope desse tamanho Um negocinho desse tamanho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro É Não tem nada Eita, meu Tá muito bem embalado o bagulho, hein Mais adesivo Mandou vários adesivos Ó, tem vários adesivos, ó Mano, que da hora, velho Ô, eu vou adesivar, mano De um dia inteiro, velho Na moral Meu, muito, 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 muito obrigado, velho Curti muito os adesivos Muito style, ó Ah, não dá pra vocês verem direito, mano Não dá pra ver direito Só eu consigo ver direito, ó Porque tá contra a luz ali, ó Que dá pra ver Mas eu vou postar lá no Instagram Pra ter certeza Quando sai esse vídeo aí, ó Eu vou tá mostrando lá no Instagram Então segue lá, ó Tá aqui embaixo, aqui Demorou? Segue lá, pô Não custa nada de grátis Eu não sei se é frágil, né Mas, mano Que isso? Ó Tá pesado Tá pesado Eu acho que é algo frágil Porque tem um negocinho aqui Pra coisa impacto Tem cartinha, ó Temos cartinha Para o melhor youtuber do mundo Olha isso aqui Você acha que você mandou pra pessoa errada? Tem tipo um pergaminho Eita, pega! Olha o tamanho disso aqui A grossura do bagulho Olha ali Nossa senhora Isso aqui Meu Me impressionou É muita coisa aqui Bom, isso aqui É cartinha Provavelmente deve ter coisa pessoal Então eu vou tá lendo depois Tirou aqui o bagulho Que isso? É, fez meio pesado o bagulho Será que é uma caneca? Não sei, velho Não sei Será que é uma bomba? Se fosse uma bomba Na mudança Pra nova casa aqui Teria quebrado Que isso? Nossa, mano Que bagulho bonito, velho Mano Que brisa, velho Que bagulho bonitão Mano Eu vou mostrar com detalhe pra vocês Se liga Se liga isso aqui, ó Olha isso Eu não sei o que que é isso, pessoal Eu vou ter que ler ali O manualzinho Não sei o que é isso, velho Isso aqui é um Organ... Organ... Orgonite Orgonite Ou Organite É alguma coisa assim Orgonite Acho que é Orgonite Tem toda a explicação aqui, ó E quem mandou foi a Karine, mano Quem acompanha os chats aí dos vídeos quando estão em estresse Tá ligado quem é a Karine E eu sei quem é a Karine Karine, de verdade, muito obrigado Eu não sei ainda o que que é Porque eu vou ler certinho E talvez explique ela no Instagram, né? Caso quando sair esse vídeo aqui Bloqueia energias negativas Protege contra ataques psíquicos Dissipa energias como inveja, ódio, magia densa Caramba, isso aqui tudo faz isso? Nossa, eu vou precisar de uns 80 deles Nossa, Karine, de verdade, muito obrigado Ela mandou aquela outra cartinha ali Eu vou estar lendo Tamanho disso aqui Eu vou demorar uma hora pra ler com vocês, pessoal Mas eu vou estar lendo daqui a pouco Assim que eu finalizar o vídeo aqui Mas já fiquei muito feliz, de verdade De verdade mesmo Vou ler também certinho sobre isso aqui Mas aparentemente seja um bagulho tipo Meio que de energia, essas coisas Eu achei muito interessante Eu achei muito bonito De verdade mesmo Karine, de verdade, ó Um beijão pra você Muito obrigado por esse carinho É... Eu tô até com... Mano, tô ansioso pra ler essa cartinha Porque é muita coisa E eu fiquei muito feliz, de verdade Por esse presente, de verdade, ó Um beijão pra você, de verdade E desculpa a demora por ter aberto A sua caixa postal Mas são coisas pessoais Demorou, Karine, ó Beijão pra você, viu? E se for seguir a sequência A próxima é essa aqui, ó Nossa Senhora Fica vendo só Pera aí Olha só o que eu ganhei Pera aí E aí, galerinha Olha isso aqui, mano Caramba Olha só, mano Ganhei um boné Boné Isso aqui é máscara Máscara de proteção Mano, é verdade, velho Isso aqui foi tipo no início da pandemia Isso aqui Ó, mais máscara Pretinha e branquinha Nossa, vou entregar tudo pros moleques E veio uma cartinha Deixa eu ver quem que mandou Uma cartinha, ó Quem mandou, ó Soraya Moraes Soraya Moraes E acho que é Clodoaldo Leme Se eu estiver lendo certo Eu acho que é isso Meu, muito, muito obrigado Meu Ô, velho Que bom Tô muito felizão, velho Muito presente, velho Olha esse bonézinho aqui Que da hora É mó style, mano Galera, de verdade Ó, Clodoaldo e Soraya Muito obrigado, né? Muito obrigado por esse presente Caramba, caramba Vamos lá E olha o tamanho dessa aqui, ó Vamos lá Eita Tem uma outra caixa dentro Tem uma outra caixa, ó Uma outra caixa, ó Mais nada, aparentemente Tem mais nada Ó, vem uma cartinha Vem uma cartinha, pá É lá de Taubaté Lá de Taubaté Talita Talita, um beijo pra você, ó Muito obrigado Aí mandou, olha isso aqui, ó Um bonézão Nossa, que boné style, mano Ó Um boné Mano, que da hora Uma pistolinha É uma pistolinha de água Ó Uma pistolinha de água Pra ir nos vídeos Nossa, eu vou usar isso aqui muito, velho Pode dar certeza Nossa, tem até chocolate, velho Olha, tem chocolate, pessoal Não sei quanto tempo tem chocolate aqui Mas eu não tô nem aí Eu vou comer de qualquer forma Chocolate, velho Nossa, eu não conheço, sério, mano Eu não amo chocolate Ah, e tem adesivo, ó Tem adesivo, mosquitinho Mosquitinho Explorer Que da hora, mano Ô, Talita, muito obrigado, mano Muito obrigado Gostei muito do presente Sua cartinha eu vou estar lendo depois Nossa, que da hora, mano Que da hora Talita, ó Um beijão pra você Fiquei muito feliz, velho Fiquei muito feliz, mano Nossa, mano Agora Agora que vem a parte mais crítica Nossa senhora Olha o tamanho dessa caixa Bom, essa caixa aqui, pessoal Eu sei o intuito dela Eu não sei tudo o que tem aqui dentro Segundo vocês podem ver Já tá meio aberto Já sei mais ou menos Algumas coisas que tem aqui dentro E o intuito dessa caixa aqui Vai ser um bagulho muito da hora Que vai ser um vídeo muito, muito especial E vocês vão dedicar até o final desse vídeo Pra vocês saberem Vamos abrir Que eu já vou explicando pra vocês, pessoal Vamos lá Abriu aqui Abriu aqui Não, eu vou ter que colocar no chão, velho Meu Deus do céu É muito grande, velho É muito grande Isso aqui, mano Isso aqui é um sonho de consumo, velho Olha isso aqui, pessoal Ó Uma grelha Uma grelinha Marota Bonitinha Não tem fezes de rato Nem nada Igual a que a gente Costuma gravar Fazendo jurrasco Cheiro de novo Temos aqui Uma tábua De cortar carne Mano Uma tábua De cortar carne Olha Uma tábua De cortar carne Um kit Tem um kit Conjunto para churras Mano Olha isso aqui Velho Olha o kitzão A faca Amulador de faca O garfo E tem uns garfotinhos bem pequenos No fundo lá Não sei se dá pra ver Nossa, velho Na moral, velho Que maluco Olha a qualidade Esse bagulho Hum, cheio de novo Olha o tamanho desse Gigantesco Olha isso Eita Olha o tamanho desse aqui É espeto Bagua É todo espeto E tem logo uma Tipo uma Faca com cabo longo Novo É novo Caraca Quem mandou foi Seguidora Fabrícia Espíndola Fabrícia Um beijão pra você Muito obrigado E aqui tá a cartinha aqui Que eu acredito que seja Da empresa dela Desse material aqui Eu não sou muito bom Desse bagulho Mas eu acho que eu tô Tentando melhorar Tá ligado Porque eu vou ser Marqueteiro Tá ligado Mentira, pessoal Bom, vamos lá Ó, é da Madefer Madefer Inox Aqui, ó Madefer Inox Polô, polado E aí, tudo bem? É com muito carinho Que estamos te mandando Estes mimos Para suas Explorações Ficarem ainda melhores Esperamos que seja Muito útil Para sua nova casa Onde conseguirá Usufruir Com os curijão Gordinho Cadubro Não É aproveitar Um bom churrasco Daqueles bem caseiros Que só você tem O dom de fazer Aproveite muito Curte e compartilhe Com a sua mãe Irmão Periquito Passadinho E é isso Grande abraço Ó, na moral Tem um Instagram deles aqui Vai tá aqui embaixo Aqui, ó É Madefer Madefer Ri Not Segue lá eles, pessoal Agradece Eles lá Vai lá no Instagram deles Fala assim Ah, vim pelo Lolo Tal Dá-se a moral, mano Porque, velho Isso aqui Agora já vou dar Agora já vou dar Um spoilerzão Bom, como vocês sabem Meu aniversário tá chegando Eu esperei pra abrir Essa caixa aqui Porque eu vou tá Comemorando Junto com os moleques Em um lugar abandonado Então eu vou usar Todo esse material Que a Fabrícia mandou E a gente vai tá estreando Inclusive vai tá estreando Hoje Então em seguida Desse vídeo Vai tá vindo A comemoração Dos 18 anos Do Lolo, pessoal Fiquei muito feliz De verdade Fiquei muito feliz Fiquei sem graça Até Com os presentes Que vocês enviaram Galera Ah, é que mano Eu não gosto De ficar me emocionando Nesse bagulho Sabe Eu não gosto De ficar me emocionando Eu vou tentar Não me emocionar Eu já tô me emocionando Primeiro Antes de agradecer Eu queria novamente Pedir desculpas Pra quem mandou Essas coisas Na caixa postal Eu não abri antes Eu quero pedir desculpas De verdade De coração Mas tô aqui abrindo hoje E tô muito feliz Tô muito feliz De verdade Porque Pô, eu não quero ficar entrando Sempre nesse mesmo assunto Porque é um bagulho Que muitas vezes eu falo Mas é um negócio Que todo dia Eu penso Há anos atrás Eu tava lá no meu trampo Sonhando em ser youtuber Tá ligado? Sonhando em ser youtuber Eu tava lá trampando Tendo meus quatro empregos Que eu tinha na época Não dormia E tava batalhando por isso E hoje Receber esses negócios Que é um negócio A minha ficha não cai Sabe? Não cai direito Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Saber que tem muita gente Que tem um carinho por mim Pelos meninos Que apoia Sabe? É um negócio Que eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que seria dessa forma Algo tão intenso Da parte de vocês Sabe? É... Eu sou extremamente feliz Com a companhia de vocês No meu dia a dia Compartilhando Algumas vivências Da minha vida E... Eu espero que vocês Continuem acompanhando Pode ter certeza Que o vídeo Pós esse aqui Que a gente comemorando Vai ser um bagulho Muito engraçado Pode ter certeza Então peço pra vocês Que no próximo vídeo Já prepare a pipoquinha Prepar... Ou não beba um refrigerante Porque pode ser Que vocês engasquem De tanto aí Mas é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Muito obrigado Todo mundo Que enviou esses presentes Aqui ó Um beijão Pra todo mundo De coração Muito obrigado Vocês são incríveis E eu amo muito vocês A gente tira essa faca Da mão né Eu amo muito vocês Ó Um beijão pra vocês Tamo junto É nóis E eu vou nessa Muito obrigado pessoal Tamo junto Fui